Vocês estão assim, com eu, com as pessoas que estão... Ah, o gato! Ok, agora, sem ajuda. Ok. Não vá! O nosso... O nosso será é mesmo um grande homem. Com convicção. O nosso será é mesmo um grande homem. E com ele... Eu espero também que vocês estejam com muita atenção. Porque, se calhar, às tantas, vai haver troca de papéis. É! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Então, espero que vocês prestem atenção. Por quê? Pode haver assim uma casa e temos aqui só que temos tópicos de papéis. Éramos isso, mãe. É, é... O que é isso? Não esperem uma conversa de teatro como disse, é o de um charalho, é um trabalhismo. Eles vão apenas ler a história com um brinzinho, portanto, não é satiás, não é nada, até porque se vê pelos acessórios, é tudo o que há aqui na sala, portanto, mas é uma leitura de história com mais qualquer coisa. Vou pedir a alguém que está à porta, se for a pessoa. Meninos, com atenção para não falhar, não há falha de som, de luz, não há falha de atores, não há falha de nada, ok? Podemos começar. Boa tarde, nós vamos a turma do quarto ano e vamos aqui apresentar a lenda das amendoeiras em flor. Espero que gostem. A lenda das amendoeiras em flor. Conta a lenda que há muito, muito tempo, ainda o algarve era dominado pelos árvores. Vivia naquela zona um jovem reinor. Era famoso pelos seus dotes de reis e poucos se lhe conheciam uma derrota. A sua coragem e determinação faziam dele um verdadeiro vencedor. Por isso, o seu povo dizia muitas vezes O nosso pai é mesmo um grande homem. Com ele temos conseguido muitas vitórias. Um dia, quando ele orientava os seus jovens a viver, no meio da gente tinha trazido das terras do norte. Uma linda rapariga, sua escrava, deu par a preparar o almoço. Os olhos do jovem rei fixaram-se na sua coleça. Ela tinha a pele branca com uma neve. Os seus olhos eram de um verde quase transparente e os cabelos louros estavam atanhados em duas longas traças. O rei ficou fascinado e todos os dias ia até colocá-lo para observar a rapariga. Ficava por ali horas a fim e um dia percebeu que estava perdido de amor por ela. Embora porque envergonhada, a rapariga gostava da presença do rei e de um sol também interessado por ele. Até que os dois descobriram a paixão que sentiam um pelo outro. Como é que nasce o amor? Há diferenças ou opiniões? Mas nos cantos de acordo não dá fritos de instruções. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos, dá abraços, bate palmas, enche as horas de segundos. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos, dá abraços, bate palmas, enche as horas de segundos. O poderoso amor, totalmente apaixonado, pelo belo escravo a loira, já nem dorme descansado. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos, dá abraços, bate palmas, enche as horas de segundos. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos, dá abraços, bate palmas, enche as horas de segundos. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos, dá abraços, conhece todos os mundos, dá abraços, conhece todos os mundos. O amor tem muitas cores, dá abraços, bate palmas, enche as horas de segundos. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos. O amor tem muitas cores, conhece todos os mundos, dá abraços, bate palmas, enche as horas de segundos. Apesar destas diferenças, algum tempo depois o véi decidiu mostrar o seu amor a esta raparista. E eu em casamento. Portanto, desde o primeiro momento em que te vi, não consigo estar longe da sua beleza. Em breve, casaremos e passaremos a ser felizes no meu castelo, que é fazer de ti a verdadeira vida. Os dois casaram. O tempo foi passando e o rei começou a notar que a sua mulher estava mais triste. Na verdade, tinha perdido a vontade de sorrir, de passear e até de conversar. O rei devia preocupar e achou que ela só podia, poderia estar doente. Rapidamente decidiu. Tragam todos os sábios e curandeiros do mundo. Mas nada se alterou. A rainha continuava triste e desanimada. O rei pensou que talvez uma festa trouxesse a alegria de volta à sua mar. Tragam-me os busos e os bailarins mais famosos do rei. Não quero que falte comida, nem uma excelência de festa. No entanto, nem assim, a rainha voltou a sorrir. A sua tristeza incomodava bastante. O seu marido, que já tem saber o que fazer, pediu a ajuda ao poeta do reino. Era um homem ser citado, como todos os poetas. E depois de uma breve confeta com a rainha, anunciou ao rei. O rei não perdeu tempo. Talvez tivesse encontrado a solução por fazer começar a alegria a seus pós. Diz isto aos seus homens e pediu-lhes. Pode-lhe por todo o meu rei no monte de amendoeiros. Quero o meu território cheio destas árvores. Assim se fez. No inverno seguinte, numa manhã cheia de sol e tudo, o rei coloquei para a janela do seu quarto. A cuidou da rainha e ajudou a chegar a maravilhosa. À sua frente, cobrindo toda a paisagem, o mais grande, perdia-se de vista e parecia chegar ao mar. Apesar de... Diz isto aos seus homens e pediu-lhes. Minhas com some zere rais que a vi era o meu país. Quando já não disseram que hoje mesmo está-se feliz O marido é um sonho que pedia um olho de perreza Mas não está assim, o canto está uma beleza Flores são brancas que a rainha adorou Colheira de boleiras que seu marido inventou Colheira de boleiras que seu marido inventou Colheira de boleiras que seu marido inventou Flores são brancas que a rainha adorou Colheira de boleiras que seu marido inventou Flores são brancas que a rainha adorou Colheira de boleiras que seu marido inventou Colheira de boleiras que seu marido inventou Flores são brancas que a rainha adorou A CIDADE NO BRASIL 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 IMAGEM A CIDADE NO BRASIL O 8º B, é o 8º B que vai apresentar o Lens da Trasca-Mengueira, o 4º A. Uma palma de palmas. O 8º B, silêncio. 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 O poderoso rei Moro, totalmente apaixonado, pelo Deus da glória, já me dorme descansado. E nós poderíamos irá, uma ilha, uma crise inteira, de países tão diferentes, sempre da mesma maneira. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, em histórias de segundos. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, em histórias de segundos. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, em histórias de segundos. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, em histórias de segundos. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, em histórias de segundos. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, em histórias de segundos. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, e já há um barco de palmas, e já há um barco de palmas. O amor tem muitas flores, amerece todos os mundos, e já há um barco de palmas, e já há um barco de palmas, e já há um barco de palmas. Rapidamente decidiu, tragam este reino todos os chaves e grandeiros do mundo. Mas nada se alivou. A reina continuava triste, e desanimada. O rei pensou que talvez uma defeste processa a alegria de volta à sua armada. Mande-a vir todos os músicos e bailarinos mais famosos do rei. Não quero que falo de comida, nem animação a esta festa. No entanto, nem assim a reina voltou a subir. A sua triste vida brindava bastante o seu marido. Já sem saber o que fazer, se usou o peito do rei. Era um homem sensível contra os seus peitos, e depois de uma breve conversa pela reina, anunciou ao rei. Meu senhor, já sei razão de tão grande tristeza. A angústia e o suprimento da sua reina, desde as saudades que sempre se vê, quando é em pé, e a sua terra toda branquinha. O rei não perdeu tempo. Talvez tivesse encontrado a solução para fazer regressar a alegria à sua esposa. Dirigiu-se aos seus homens e pediu-se. Plantei por todo o meu rei e muitas amendoeiras, que era o território que coberto com estas pessoas. Assim se fez. No inverno de seguida, numa manhã cheia de sol e luz, o rei morreu para a janela do seu quarto. O que a manhã nos fez ficar maravilhados, absolutamente. Cobrindo a toda a paisagem, num manto branco, perdia-se vista e parecia estar ao mar. Desde então, havia nem nunca mais visto o suprimento. Todo o inverno desmatava as saudades de seus cérebros da neve. Tivemos que olhar os campos, cheios de boas brancas. Ainda hoje, no alcance, devemos deslumbrar-nos com esta paisagem fantástica, de boas brancinhas que nascem no inverno. Estas florinhas são ricos, trouxeram de volta a rainha. O sorriso e a alegria que a única ela não tinha. Aplausos 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 Obrigado.